Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje eu vim ensinar a vocês como fazer uma luminária Uma iluminação legal para você gravar vídeos Ou mesmo para um estúdio de fotos Vamos lá? Você vai precisar de um pedestal de microfone Que já venha com aquele cachimbo na ponta Eu paguei em torno de 60 reais e já venha com o cachimbo De uma extensão de 3 metros ou mais Que tenha esta ponta aqui A macho e a ponta fêmea, tá vendo? Com uma entrada só Eu paguei em torno de 15 reais De um soquete para a lâmpada Que vem com essa entrada, tá vendo? Para você poder encaixar na tomada Eu paguei em torno de 2,50 De uma fita isolante, que eu acho que eu paguei uns 3 reais De uma lâmpada Essa eu vou confessar que eu paguei caro Eu paguei 25 reais porque eu queria uma iluminação bem forte E uma tesoura, que com certeza você deve ter aí na sua casa Primeiro de tudo a gente vai pegar a ponta fêmea E o soquete da lâmpada e vai encaixar Após, iremos utilizar esta parte aqui Que é o cachimbo do nosso pedestal E nesta parte aqui do cachimbo A gente vai encaixar O que a gente tinha acabado de montar aqui da tomada, tá vendo? Então você encaixa aqui Agora é a vez da fita isolante Então a gente vai pegar ela E vamos utilizá-la para emendar esta parte que a gente fez Com o cachimbo do pedestal Lembre de deixar bem preso o soquete no cachimbo do pedestal Pois é o soquete que vai aguentar o peso da lâmpada Então é bom que ele esteja bem preso Quando terminar, use a tesoura para você cortar a fita isolante E depois é só encaixar a lâmpada no suporte E ele fica assim Esse é o tamanho que eu costumo usar para gravar vídeos Mas agora eu vou mostrar o tamanho máximo que ele chega Agora olhe, olhe só o tamanho que isso daqui chega Dá para você gravar todo tipo de vídeo possível Porque ele fica bem alto E o melhor é que graças ao cachimbo Você consegue posicionar a lâmpada do jeito que você quer Para cima ou para baixo Bom pessoal, então esse aqui é o resultado Olha, eu utilizo duas para gravar os vídeos E é super boa, gente Então você encaixa ali na extensão embaixo E quando você quer desligar, você é só tirar Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado Sabe por quê, gente? Eu procurei sobre iluminação para gravar vídeos E custava 900 reais cada um Eu ia precisar de dois Eu ia dar quase 2 mil reais para mim gravar Daí então eu pesquisei um jeito e vi essa forma de fazer mais barato Na verdade E eu acho que funciona bem Eu estou gravando com elas É à noite, é 9 horas da noite agora Está vendo? E está uma iluminação legal Então tipo assim Espero que vocês tenham gostado da ideia Espero que vocês aproveitem Porque é bem mais barato Espero que eu tenha ajudado vocês aí A fazer uma iluminação legal para as suas fotos Ou para os seus vídeos, tá bom? Então se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Porque ajuda o canal E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau